E agora, gente, sério, eu criei esse mundo agora, olha só, eu não sei qual é o presente, é, não sei, se vocês estão vendo o título do vídeo, eu não sei qual é o seu título do vídeo, se o Microsoft estiver vendo o presente ou não, é, não sei, então, olha só, minha casa está um pouco construída ainda, por causa daquilo, onde eu estava jogando esse mundo, eu tive um machado e uma picareta, o problema foi que os dois cobraram, brincadeira, só fez um machado, é a crafting table, é, o Creeper Studio, para, gente, aí sobrou isso aqui de madeira, brincadeira, né, gente, o machado não quebrou, é, eu morri junto com a explosão do Creeper, e exclui uma casa antiga de que era de terra, aí, então, é, agora, eu, tô morando nessa casinha aqui, né, aí, eu, não sei se eu vou, se a Microsoft vai me dar meu presente, e, vocês estão vendo aquele negócio preto ali, que, será, se eu já o presente da Microsoft, ela falou que ia me dar um presente, meu, meu amigo, que, será, se eu o presente da Microsoft, acho que não, hein, meu Deus, caraca, eu ouviu um barulho de porta, caraca, 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 meu Deus do céu, caramba, a Microsoft me deu isso, meu Deus do céu, caraca, mano, caraca, velho, como quebra isso, ok, deixa eu pegar essa aqui, caraca, velho, nossa, uma fogueira ali, não tá dando uma atualização, é, igual, vamos pegar isso aqui, ok, meu Deus, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, caramba, Microsoft, caraca, vou pegar esse negócio, meu Deus do céu, Microsoft tá apaixonado por mim, caraca, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quero nem ver o que tem nos outros, que eu já sei que é coisa boa, caraca, gente, meu Deus, que arco é isso, ah, não me diga, meu arco, meu arco preferido, mano, é o que tem, é o que espalha a chama, caraca, mano, deixa eu colocar aqui, né, Tudo que eu ganhei da Microsoft, Gente, isso não é fake, viu, gente, foi a Microsoft que me deu, Sério, se vocês já clicaram no dislike aí, tudo bem, né, não faz coisa que isso é fake, Ah, mas não sabe o que é bom na vida, Olha só isso, mano, eu já vou colocar a fogueira aqui, Ai, esqueci, Ah, mas eu só vou dormir numa fogueira, Caramba, Nossa, tá ficando longe, Ah, mas eu só vou dormir numa cama aqui, velho, Meu Deus, tem uma cama aqui, Nossa, minha cor favorita, preta, Ah, eu só vou dormir, Né, Ok, Vocês já estão com a ponte aqui, Nossa, 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 Mais um, Mais um, Ok, para colocar aqui, Aqui e aqui, Pronto, A Microsoft não é um sino, pra que isso? Mano, eu tô todo equipadaço Caramba, eu tô muito feliz com a Microsoft Então gente, não para de jogar Minecraft, tá? Nossa, ela fez um mapa de onde eu tô, caramba A Microsoft invadiu meu mundo Invadiu minha privacidade, mas tudo bem Você só fez isso pra colocar um negócio bom Vamos deixar o sino aqui Ok, isso aqui não está Acho que eu vou colocar isso num lugar melhor Nossa, me deu madeira Tudo que eu tava precisando a Microsoft me deu Obrigado Microsoft É o preto que criou o Minecraft, mano Que já completou 10 anos, velho É, eu vou participar dessa festa aí É, é sério, Michael, Michael Continue mandando esses presentes aí Que eu vou na, que eu vou aí na, numa festa aí Eu faço até um especial aqui No Minecraft, de vocês, tá bom? Vou até fazer um, um, um Um especial aqui no, no meu canal de Minecraft Que vocês completaram 10 anos, velho Que vocês completaram 10 anos, velho Aí é sim, mano Mano, vocês me deram uma fogueira Me deram tudo que eu tava precisando, velho Só que a Microsoft pode, é... A Mojang, na verdade, né É a Mojang Eu tô confundindo Desculpa aí, Mojang Ficar te chamando de Microsoft toda hora Desculpa, sério Ah Mas a Microsoft também trabalha com vocês, né Eu acho, eu acho Desculpa Ficar te chamando aí, né De... Protege da chuva, escudo Vamos estirar aqui, limpo Eu não gosto muito de chuva não, mano Nossa, em um segundo, quebra madeira Ok Então, gente, se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Por favor, né Ative o sininho aí Olha aqui o sininho Tá aqui o sininho Sininho nunca toca Ative o sininho aí, gente Pra não... Não perder nenhum vídeo aqui do canal Tá? Eita Quebrou meu ouvido aqui Me matou Então, gente, se inscreva no canal aí Estamos chegando a quase 110 inscritos Falta um só Um só Sério, gente Inscreve no canal Falta um inscrito Pra alcançar 110 Tá? Então, gente O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá like Falou